A expansão da operação urbana do Porto para São Cristóvão foi aprovada em primeira discussão. A proposta recebeu 30 votos favoráveis e 9 contrários. O projeto de lei que tem como proposta expandir a operação urbana consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro para o bairro de São Cristóvão foi aprovado em primeira discussão. De acordo com a proposta, a expansão significa um acréscimo de 3,7 milhões de metros quadrados para a utilização dos certificados de potencial adicional de construção. É um projeto que nós já tivemos audiência pública, nós já tivemos reunião com representantes da prefeitura, com os vereadores e reforçando a ideia que a gente possa até a quinta-feira que vem, e esse é o apelo que eu faço a todos, que estejam interessados em apresentar alguma emenda a esse projeto, que elas sejam encaminhadas para a liderança de governo para que até quinta-feira, a gente possa encerrar essa etapa, levar para análise por parte dos técnicos da prefeitura, e terça-feira que vem a gente concluir essa votação. São Cristóvão foi a primeira área a ser ocupada no Rio de Janeiro, e ali tem, a partir de pesquisas que serão realizadas, um acervo arqueológico tal como se encontrou quando da pequena África. Então, preservar essa história de São Cristóvão, eu acho que é fundamental, e nós vamos apresentar uma emenda que visa assegurar isso. São Cristóvão, sim, é um bairro que precisa de investimento, mas é um bairro que não comporta esse tipo de construção com tantos pavimentos, sem respeitar a tradição do bairro, sem respeitar a estrutura já constante no bairro. Acho que o maior problema da votação hoje favorável a esse projeto foi a falta de sensibilidade do governo para ouvir aqueles que são interessados, são os moradores da área. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê a receita e fixa despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024. Quatro vetos do prefeito Eduardo Paes a projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo foram analisados. Um foi mantido e três foram rejeitados. Entre os vetos derrubados estão o que prevê o programa de assistência às vítimas de intolerância religiosa e o que inclui a Praça Catolé do Rocha, no bairro de Vigari Geral, como polo gastronômico e de lazer. Durante a sessão, a vereadora Mônica Cunha destacou a importância do Dia da Favela, celebrado em 4 de novembro. Eu acho uma data muito importante, porque é um reconhecimento daquele lugar, um reconhecimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro, onde todos nós somos vereadores dessa cidade. Aquelas pessoas que moram naquele lugar são pessoas que trabalham, são pessoas que muitas das vezes têm seu direito cortado, têm seu direito violado.